Oi, meus amores! Bom dia! Daqui um abraço! Olha quem tá indo pra piscina! Tá indo pra piscina? Hein? Hein? Olha esses pezinhos de bisnaguinha, gente! Olha, essa Havaiana! Minha primeira Havaiana, pessoal! Minha primeira Havaiana! Tô doida pra ir pra piscina! Quero curtir o dia! Bora, minha gente! Bom dia, pessoal! Bom dia! Bora? Tô com fome! Quem é que tá fazendo as coisas aqui na casa, como sempre? Lavando a mamadeira, tentando ela lavando a mamadeira... Quem vê até o blog deve pensar que isso é verdade! É só o blog e a prova concreta! Hoje, realmente, você lavou mesmo! Bom dia, como lava? Bom dia! Dá oi pra todo mundo! Oi! Pra onde você vai? Tão bonito assim! Eu vou pra tomar café de manhã! Tomar café da manhã! Uh, o que será que tem pra gente tomar café? Eu ouvi dizer, Luiz, é que só tem chocolate! Vai! E hambúrguer! Vai, vai te enganar! Ele me engana muito! E se só fosse um pouco de chocolate você comia? Ou você ficava com fome? Só ia... Pra comprar uma outra comida! Olha a minha camisa hoje, gente! Se inscreva, subscribe aqui, ó... No Familinha na América! Familinha na América! Quem gostou, quem já se inscreveu, quem ainda não se inscreveu, se inscreve! Porque tem vídeo todos os dias da nossa família aqui nos Estados Unidos! A gente... Só tem! Se você dá thumbs up! Tem que dar thumbs up! A gente tá aqui na Flórida, mas a gente mora na Califórnia! Se você é novo ou nova e tá chegando agora, se inscreve no canal que tem vídeo todo dia aqui da nossa família, das nossas aventuras, das nossas loucuras! E você vai adorar! Hoje a gente tá aqui em Orlando! Nós vamos ficar aqui no hotel, porque ontem, gente, uma viagem que era pra sair de três horas, durou, sei lá, umas seis... Sete horas! Sete horas! Sete horas! Tudo aconteceu, mas as crianças choram, levantam, dão mamadeira, para na estrada, come... Eu assisti o celular de mamãe! Eu assisti o celular ontem no carro, pode uma coisa dessa? Tava no limite já, minha gente! Mas... Tudo com moderação, né? O que você tá reclamando, cara? Você vai pra piscina! O que você tá reclamando, cara? O que você tá reclamando, cara? Esse calor tá deixando a pele dele ainda mais vermelha! Aqui foi a unha que ele colocou no rosto! Não pode colocar a unha no rosto! Que dia lindo! Tá trazendo... Tá trazendo um balde, papel... Vamos! Ai, que dia maravilhoso! Gente, olha como a gente abre o nosso carro! Aqui, como abre o carro daqui... Ih! Não acertou, abre e foi nada! E esse, abre as... Luiza está encantada com o carro que é minivan! Tá encantada porque abre pro lado! Você vai dar assim e depois abre pro lado! É muito legal abrir pro lado, né, filha? É muito diferente isso! A gente nunca teve um carro assim! A gente nunca teve, né? É essa de mim, mamãe! É, eu quero ter um carro assim que abre pro lado! Você quer? Eu quero ter um carro aqui! Eu quero ter um carro aqui! Eu quero ter um carro aqui! Olha o que tem aqui, Lulu! Ai, tem frutinha! Tô doida pra comer umas frutas! Tem uva... Aqui é o quê? Hummm... Biscuit! Pancakes! Salsage! O que mais é o livro? Tem omelete! Ovo mexido! Potatoes! Bacon! Ah, isso aqui é mingau! Tipo mingau de milho! Chama grits! Tem cereal! Tem outros mil! Mãe comeva café de manhã! Vai comer tudo! Hummm... Ovo! Isso! Isso é mingau! Chama grits! Chama grits! O que você está comendo? O que é isso aqui? Hummm... Eu esqueci o nome! Bacon! O que você está comendo? Bacon! E... Eu comi... Panquecas e... Um bem pouco de ovo e uva! Isso aqui é dentro do hotel que você está! A gente pode fazer brincar e à vontade! O que você acha dessa história? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Gostei! Tem um arco... Wow! Tchau! 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 Tchau!